Jaraguá do Sul envolvendo crianças, é isso, Maicon? O que aconteceu? Exatamente, Zanotto. Um homem foi preso em Jaraguá do Sul após sequestrar duas crianças. Ele foi preso no mesmo bairro onde aconteceu o crime. A história é o seguinte, segundo a polícia, duas crianças, um menino e uma menina, ambos de 10 anos, saíam da escola e voltavam para casa. Nesse momento, eles foram abordados por esse homem, foram levados para uma área. O menino foi amarrado em uma bananeira com uma camisa. O suspeito utilizou uma camisa para amarrar o menino e levou a menina para um riacho. Ele tentava afogar a criança na água desse riacho. Como ele não conseguiu, ele tirou a roupa da menina e começou a praticar abusos sexuais. Só que um agricultor percebeu essa movimentação e acabou chamando a atenção, intervindo ali naquele momento. O homem fugiu do local, a polícia começou as buscas e conseguiu encontrá-lo na tarde de hoje. Ele foi preso e levado à delegacia de polícia. As crianças passam bem, Zanotto. Certo, Maicon Costa. Obrigado.